O cinema de horror está em luto. Morreu ontem, tá gente? Aos 66 anos de idade, o autor Tony Todd, um dos autores mais importantes da história do cinema de horror da história. Ele que já fez vários filmes, né, como A Noite dos Mortos-Vivos, o remake, onde ele interpretou o Benjamin, o protagonista, que foi um dos primeiros protagonistas pretos e final boys que a gente teve na história do horror. Ele também que fez A Lenda de Candyman, também um dos melhores filmes de terror da história. E ele é mais conhecido por todos nós, né, que assistimos os filmes por uma missão, como o nosso eterno William Brodywolf, né. E a história desse cara é uma história foda, uma história de resistência. Ele que foi um dos primeiros autores negros a protagonizar filmes de terror e o melhor, Vaxson, a ser final boy de filmes de terror, né. Não somente estava lá pra morrer, mas sim pra sobreviver e derrotar o mal. Então a gente vai vir aqui e relembrar Tony Todd, esse maravilhoso autor que nos deixou, tá. E tem uma notícia bem legal que eu quero dar pra vocês no final do vídeo, que eu tenho certeza que quando isso acontecer ano que vem, eu vou me emocionar. E eu tenho certeza que se você também é fã de Premonição, de Final Destination, você também vai se emocionar com essa notícia. Bem, pessoal, faleceu, tá, gente, no dia 8 de novembro, o autor Tony Todd, conhecido por interpretar o William Brodywolf na franquia Premonição. A última vez que veremos nos cinemas provavelmente será em Premonição 6, que estreia no ano que vem. Premonição 6 já tá pra sair há um tempão, né, que eles ficaram adiando, adiando, adiando. Agora, finalmente, no ano passado e esse ano, gravaram. E ele fez uma participação que dizem que é de bastante destaque. E eu acredito que o próprio filme, como ainda não lançou, Watson, né, deve fazer uma homenagem pra ele, né, uma dedicação a ele no início e no final. Porque realmente Tony Todd é a grande figura por trás de Premonição. E é uma pena a gente saber que provavelmente Premonição 6 vai ser um estouro, né, nos cinemas. Desde 2011 que não tem um filme. E provavelmente a gente não vai ter o Tony Todd no Premonição 7. A não ser que eles usem inteligência artificial, né, coloquem a voz dele, alguma coisa. Porque, assim, o Tony Todd, ele não participa de Premonição 3, Watson, de forma, assim, direta. Ele não aparece em Premonição 3. Mas a voz dele aparece naquele momento do Parque do Diabo, né, a voz do Diabo é a voz do Tony Todd, né. A gente já assistiu a Premonição 3, sabe, né, aquela cena do Parque, do Diabo e tudo mais. E os passarinhos estão atacados, né, filha. Quero saber de vocês, gente, qual filme do Tony Todd mais te marcou, né, Premonição... Quando eu falo Premonição, são todas as Premonições, tá, do 1 até o 6 que vai lançar ano que vem, né, que vai ser bem legal. E eu tô doido pra lançar logo um trailer de Premonição 6. Terror no Pântano, Mistério de Candyman, o remake da Volta dos Mortos-Vivos, ele fez o Benjamin. Inclusive, Watson, o Benjamin, ele não é um Final Boy no primeiro filme, infelizmente, ele não é um Final Boy. Mas no segundo filme eles já mudaram isso, né, porque o Benjamin, ele foi o primeiro personagem preto de destaque em filmes de terror, né. Só que lá no primeiro, a Noite dos Mortos-Vivos, acho que de 68, se não me engano, 68, eu acho que ele morre no final, né. E no remake, acho que dos anos 90, eles já transformam ele num Final Boy, se eu não estiver enganado. Então, provavelmente, eles corrigiram aí esse erro histórico, né, esse grande crime que foi, né. O primeiro Final Boy, a gente fala assim Final Boy, pro Benjamin lá em 68, que não foi o Tony Todd que fez não, tá, gente. Foi outro autor, mas ele fez o mesmo personagem em 1990, no remake, né. É, no remake. Foi um grande erro, Watson, né, o Benjamin lá em 68 não ter sido o Final Boy de A Noite dos Mortos-Vivos. Que é um filme que tá até completo aqui no YouTube, né. Fica até um spoiler pra vocês. Porque ele é um personagem muito, muito importante, né. Foi o primeiro personagem preto a protagonizar um filme de terror. Então, por aí, você já percebe, né, Vato, a força que tem esse personagem. Que eu tenho certeza que quando o Tony fez o remake de 90, ele deve ter se sentido muito honrado de ter feito, né. Enfim. Que descanso em paz, né, gente. Sabe, no início do vídeo eu falei sobre uma notícia boa envolvendo o Tony Todd. Mas, fã, como assim uma notícia boa no meio de uma notícia de falecimento desse grande autor? A notícia boa, gente, é que o Tony gravou Final Destination 6, ou Premonição 6, recentemente. Ou seja, como Premonição 6 vai ser lançado em 2025, provavelmente a gente vai ter aí um trabalho inédito do Tony Todd pra gente poder assistir. Eu, por exemplo, que nunca tive a honra de assistir Premonição nos cinemas, vou assistir se eu estiver vivo, com certeza, né. E se Deus quiser, eu estarei. E eu vou assistir Final Destination 6, Premonição 6. E vou, com certeza, me emocionar muito com o Tony Todd lá. Inclusive, Watson, parece que ele vai ter um papel bem importante nesse filme, né. Porque a figura do Tony Todd é uma figura que a gente sempre viu nos filmes Premonição. Ele estava lá desde o primeiro Premonição. E a gente sempre percebia que ele era uma figura meio misteriosa, parecia até que ele desafiava a morte, né. E nesse sexto filme parece que a gente vai conhecer um pouquinho da história pregressa dele, né. A história antes de Premonição 1. Então vai ser bem interessante aí, a gente vai poder acompanhar tudo isso, tá. Então que descanse em paz o Tony, me conta aqui qual dos filmes que ele já fez de terror é o seu favorito. Ou então de não terror também, porque por mais que ele já fez vários filmes de terror. Inclusive, me lembrei de outro filme de terror que ele faz, Watson, que é Terror no Pântano. É um filme lá de 2006, bem inspirado em sexta-feira 13. Que inclusive tá completo aqui no YouTube, Terror no Pântano, pra quem quiser assistir, tá. Um beijo e a gente aí tem que agora lidar com a saudade do Tony, né. Mas fazer o que acontece, né gente. É a lei da vida.